Muito bem-vindo a todos. O Akina Band agora tá entrando naquela área gostosa, que é a área da gastronomia, que é a hora de cozinhar. Silvio e Lacombe sentados aqui. Infelizmente a gente não pôde chamar a doutora, o Naná, pra manter a distância, né, gente? A gente precisa, de acordo com a OMS, a distância, ela é necessária nesse momento que nós estamos vivendo de coronavírus super delicado. Vamos lavar as mãos também, como eu tenho repetido aqui diariamente. Infelizmente, eu já lavei ela antes, mas é sempre importante, toda vez que eu já saí, encostei naquela bancada ali, eu já posso ter me contaminado. Então, eu tenho essa responsabilidade como chefe, como manipulador de comida, de também lavar sempre bem as mãos. O que eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, gente? Uma culinária bem fácil, prática, é barato e você, normalmente, esses ingredientes você consegue achar em casa com bastante facilidade. Os mercados também estão cheios deles, que é o que é o caso aqui, a gente tem uma abóbora cabotiá, que é o tipo de abóbora que eu gosto bastante de trabalhar, que eu vou fazer ela assada. A gente também tem um bife, né, um bife de carne, que no caso a gente tá utilizando o colchão mole, pode ser fraldinha, pode ser maminha, pode ser colchão duro. A carne da sua preferência. Vamos começar a nossa receita aqui, de bife arrolê de chefe hoje, da seguinte maneira, como eu sempre gosto de começar, que é assando os vegetais, quando eu tenho eles na receita, tá? Então, no caso aqui, eu tenho uma abóbora, meia abóbora cabotiá, vou colocá-la com casca, sem papel alumínio, pra assar no forno. A ideia aqui, a gente assala até o ponto que ela se encontre macia. E macia é isso aqui, gente, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ela fica, ó. Você vem raspando ela com a colher, e você já tem só a parte dessa carne da abóbora, você, nesse caso aqui, vai deixar a casca de fora, tá? Então, olha só, você utiliza isso aqui, se você espremer com as costas da colher, você já consegue até fazer a parte do purê. Bom, aqui eu já tenho creme de leite, que já está um pouquinho reduzido e quente. Você viu aqui, ó, a textura dele, ele é bem cremoso, a gente tá trabalhando com creme de leite fresco aqui. E eu vou colocar essa abóbora assada, sem a casca, e ela já um pouquinho desfeita dentro desse creme de leite, tá? Agora é o seguinte, é cozinhar ela aqui lentamente, você vem aqui incorporando bem a abóbora no creme de leite, você vai dissolvendo ela aqui, muitas vezes você nem precisa de liquidificador pra fazer esse processo, porque como a abóbora já virou um purê saindo do forno, você só com o tempo já consegue obter uma textura cremosa, como essa aqui, ó, misturando, misturando bem, você já vai obter essa mistura cremosa. Gosto sempre de temperar no final com um pouquinho de sal, e quem for fã de noz moscada, também pode colocar noz moscada nessa receita, que fica muito bom, tá? Então aqui é o seguinte, gente, olha só, voltando pra esse processo aqui, coloquei a abóbora aqui com creme de leite, eu venho dissolvendo ela nesse creme de leite, você vai ver que o creme de leite, ele vai ganhando a cor amarelinha, que ele vai ganhando a consistência e a textura dessa abóbora, que é a abóbora cabochá, aquela que tem, ela é conhecida também como abóbora japonesa, que tem aquela casca verde por fora, e ó, ela vai ganhando aqui cor e textura já nesse momento, você tá vendo com as costas da colher, eu não tô tendo dificuldade nenhuma pra fazer esse creme, que vai chegar nessa textura, essa aqui é a textura ideal de se trabalhar, tá, gente? Já vou deixar aqui meu purêzinho de lado, que a gente vai utilizar pra finalizar o nosso prato, e vamos fazer aqui o bife a rolê, que é o bife rolê, rolê porque a gente enrola ele, né, gente? Só que esse aqui, no caso, eu vou colocar umas fatias de bacon no meio, que eu gosto bastante, Olha só isso aqui, a primeira fatia que a gente vai colocar aqui é o bacon, não deixar ele sair muito, pra não vazar, coloquei três fatias de bacon aqui, e vou colocar também cenoura, e vou colocar também salsão. Olha só, fechou bem aqui? Você viu que eu fiz o bife, ele mais retinho, né? Sim. Então nesse momento, o que eu fiz? Eu fiz o corte nas laterais, aparei bem ele, pra que ele ficasse mais fácil e mais bonito e mais estético também. As aparinhas, que no caso são as pontas, a gente pode fazer um estrogonofe depois, a gente pode fazer um picadinho, aí você pode fazer qualquer outra receita em casa. E deu umas pancadas no bife também. É, esse aqui é um bife que a gente já pediu pro açougueiro, além de dar pancada, eles têm uma máquina muito legal, que é um rolo cheio de espetinho, ele passa a carne por esse rolo, que é como se fosse um rolo compressor, então ela já sai fina, e esse espeto, quando vai passando pela carne, ele quebra todas as fibras e deixa uma carne que teoricamente seria a mais dura, macia. Então ó, vamos furar aqui o nosso bife rolê, com o palitinho. Beleza. E aqui a gente já tem um belo bife rolê. Vocês viram que eu ainda não temperei nem com sal, nem com pimenta. Como é que você preta com o palitinho? Porque isso aí vai fritar ainda, né? Exatamente. Ó, o seguinte, ó, o palitinho a gente traz ele aqui, Silvia, até o fundo dele, fazendo essa parte da junção entre onde tá o final da carne e o início da outra. Pra não abrir, né, na hora de fritar. Exatamente, pra não abrir bem. Então ele fica aqui dessa maneira. Importante ele não vazar muito assim, porque senão na hora de você selar, se o palito tiver muito longo aqui, você não vai conseguir selar na frigideira essa parte da carne. Ela não encosta na frigideira. Ela não encosta na frigideira. Só as pontinhas mesmo do palito. Vocês estão aprendendo a fazer hoje comigo aqui um bife a rolê maravilhoso. Eu tô aqui agora prendendo esse bife a rolê. Dentro eu coloquei fatias de bacon, coloquei cenoura. Ó, essas aparinhas aqui você pode tirar também pra deixar esteticamente mais bonito. Coloquei cenoura, coloquei salsão, coloquei bacon e agora eu vou temperar essa carne, que é o coxão mole, que a gente pediu lá pro açougueiro fazer pra gente. Passar naquele rolo, deixar ela mais macia. Eu vou temperar isso aqui com sal e vou temperar também com pimenta do reino, que eu gosto sempre de usar nas minhas receitas com carne, até mesmo com vegetais. Bom, isso aqui eu já vou trazer diretamente agora para uma frigideira quente e a gente vai selar essa carne nessa frigideira. Muita gente pode achar assim, ué, mas por que eu já não jogo ela diretamente numa panela, com os caldos, com os vegetais, com a cebola, com a cenoura, ou o que você for utilizar para temperar? Por quê? A gente precisa desenvolver sabor. E para desenvolver sabor, gente, na carne principalmente, você precisa caramelizar toda a parte externa dela e prender o suco de dentro. Você só faz isso selando a carne. E para selar é sempre assim, uma panela ou frigideira muito quente, gordura, no caso, que a gente está utilizando aqui o azeite, pode ser o óleo em casa também, fica a critério de vocês. Vou aqui temperar com um pouquinho mais de sal esses outros bifes também. E você, nessa frigideira ou panela bem quente, você coloca as carnes para grelhar, para selar. Tá? Olha que beleza. Então aqui, nós já temos elas começando o processo. Eu vou mostrar para vocês aqui agora como que vai ficar o fundo dela quando a gente começa a selar. primeiramente sempre a parte do fundo, que é onde está aqui, aquela parte que sai o palitinho, que é a parte mais delicada de você selar. Então você vem pressionando bem essa parte. Ótimo. de todos eles aqui. E depois a gente vai virando a lateral. Olha só como é que fica. Olha que maravilha que fica bem douradinho. Fica incrível. Então a gente tem que fazer isso com todos os lados aqui agora. Desenvolver esse sabor da carne. Você fala, ai meu Deus do céu, eu não fazia assim, chefe. Justamente. O que a gente está fazendo aqui é deixar o fundo dessa frigideira caramelizado em sabor, que é o sabor da própria carne. E esse caramelizado a gente vai utilizar depois para fazer o molho da nossa carne. Tá, gente? Então, ó. Vamos virando bem ela aqui. Vou virar para o outro lado agora. Rapidamente. O palitinho até ajuda também na manipulação. E agora a gente já tem as nossas carnes seladas, douradinhas, que vai ficar espetacular para a gente começar também a finalização do processo para iniciar o molho, tá? Terminando de caramelizar, a gente vem com cebola. Pode jogar cebola bem quebradinha aqui. Isso aqui agora. Lembrando, a gente caramelizou, o fundo da frigideira já está com aquele gosto de carne caramelizado e agora a gente vai utilizar isso aqui para fazer o molho. Então, eu coloquei cebola, coloquei alho. Senti que deu uma secadinha lá embaixo, o que a gente faz? Entra com mais um pouquinho de azeite. Ó. Fica maravilhoso. Muito bem. Dá uma espalhadinha boa. Ótimo. Panela quente, assim que a gente gosta. Vou colocar aqui também agora, o que eu gosto de chamar aqui, é o deglaçar, que é soltar o fundo dessa frigideira, que é soltar esse caramelizado de carne que a gente tem ali. Então, eu coloco o vinho branco. Nesse momento, você já vai esfriar um pouco sua frigideira. Vou colocar mais um pouquinho. Então, nós temos cebola, temos alho, tem o vinho branco. A gente já tem aqui um caldo, que vocês conseguem ver, que já está com cor de carne, ó. Isso aqui é aquele caramelizado de carne que a gente estava falando, que grudou no fundo. Eu soltei essa carne grudada do fundo da frigideira e agora ela foi para o caldo, que no caso é o vinho. Vou colocar também aqui extrato de tomate. E vou colocar folha de louro, uma. Só para dar um saborzinho. E vou colocar também caldo de legumes. Eu gosto sempre de utilizar caldo de legumes no lugar da água para as minhas preparações, tá? Então, no caso aqui, caldo de legumes até a metade. Esse momento que a gente faz, gente, a gente tampa e deixa aqui por aproximadamente uns 30 minutinhos. Essa aqui já está 30 minutos do lado, ó. Não se assustem. Sim, a carne, o que vai acontecer com ela? Ela vai diminuir, ela vai encolher um pouco, ela vai perder um pouco do líquido dela, um pouco da suculência e vai passar todo esse sabor para esse caldo que está aqui no fundo. Está vendo esse caldo aqui? Esse caldo está muito saboroso, ele está com bastante gosto de carne e o que nos resta agora é só trabalhar esse caldo para poder finalizar e dar aquele toque de chefe que eu falei para vocês em casa que vai ser o diferencial do seu bife a rolê que muita gente já serve ele nesse ponto aí, ó. Pega esse caldo aqui ralinho do jeito que ele está e já serve o bife a rolê desse jeito. Eu gosto de fazer de uma maneira diferente. Eu gosto sempre de trabalhar os meus molhos e para isso eu estou fazendo o que eu gosto aqui, que eu faço bastante aqui na Band, que é o Uhu, que é a mistura de manteiga e farinha. dou uma fritura rápida nela e já entro com esse caldo aqui que já tenho nessa panela coado. A gente entra com ele aqui, ó, nesse Uhu e vem misturando. Vem misturando. Está dando para ver aqui? Vou tirar essa panela daqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Aí venho misturando. Eu estou aqui agora finalizando o caldo de carne que a gente tem ali, que é esse caldo de carne do bife a rolê que ficou ralinho, né? Ele não ficou um caldo bonito, brilhoso, com sabor concentrado. Ele ficou um caldo ralo, porém saboroso. O que eu estou fazendo aqui, ó, então é finalizar esse caldo com o Uhu, que é a mistura de manteiga e farinha, o que já vai engrossá-lo automaticamente. E também vou colocar uns outros temperos, uns outros sabores aqui para a gente crescer o nosso molho, para deixar ele mais intenso, mais gostoso. Entre eles, vou colocar um pouquinho de páprica. Páprica vai dar cor. vou colocar um pouquinho de extrato de tomate também, mas que também vai auxiliar na cor. Você pode ver que está uma cor amarelada, ele vai tomar uma cor mais avermelhada. Vou colocar para dar aquela saliva na boca extra, um pouquinho de vinagre de vinho tinto. Olha só, gente, vocês que têm dúvidas, hashtag aqui na Band, já tem aqui uma dúvida, inclusive, eu vou ler daqui. vamos botar no telão, por favor. Temos ali, da Regina Medeiros, Dalton, com o que posso substituir o bacon e ainda ficar com sabor? Sou fã demais do Aqui na Band, o melhor das manhãs, muito agradável de assistir. Band nota 10 mil. Fica fácil isso aí. Obrigado pelo recado. Fica muito fácil você substituir o bacon por uma páprica defumada ou você pode substituir também por uma fumaça líquida. Fumaça líquida é um pouco chato de se achar, mas a páprica defumada você já consegue achar nos mercados hoje em dia. Olha só, aqui, aquela mágica que eu dei, o molho, ele estava um pouquinho amarelado, agora ele já ganhou uma cara saudável, uma cara avermelhadinha. Eu tenho ele aqui finalizado, que olha só como é que ele fica, espesso. Ele teria que cozinhar aproximadamente ali uns 10 minutinhos para ele chegar nessa textura aqui aveludada de molho de carne. Vamos fazer o serviço dele, gente? vou mostrar para vocês aqui como é que fica. Olha que coisa linda. A gente está aqui quietinho porque não pode tocar, não pode abraçar, mas essa história da Silvia segunda-feira vai participar de casa, a gente está ainda meio balançado aqui. Está todo mundo um pouco balançado com isso, né? Ó, então eu estou colocando aquele creme de abóbora. Mas eu quero participar lá de casa no programa, eu acho que... Então não vai poder provar, mas eu te digo. O Silvia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma quentinha para você daqui todo dia. todo dia para a gente poder continuar tendo pelo menos essa dinâmica de receita aqui que nem a gente tem, tá? Ó, então eu coloquei o purê, vou tirar aqui o bife a roler, vou dar uma partida nele no meio, só para vocês verem direitinho o recheio, vou colocar ele aqui no centro, vou colocar também um pouquinho do vinagrete, aí o vinagrete que vocês têm em casa, pode fazer o vinagrete, vocês estão acostumados a fazer também no seu churrasco. Fica bonitinho, hein? Fica bonito, apresentação legal e a gente finaliza com esse molho super concentrado por cima. Tem o purê adocicado embaixo, que é de abóbora maravilhoso, você tem a carne com a crocância da cenoura, do salsão, o sabor caramelizado dela e você finaliza com o vinagrete que ele tem a acidez e com esse molho maravilhoso por cima que a gente trabalhou o molho para deixar com uma cara mais gostosa. Olha só que prato lindo. Tá lindo. Tá com bem, eu vou fazendo o seu aqui também. Enquanto isso, Silvia vai mostrando para a gente. Silvia, a gente fala um pouquinho do que vai ter segunda-feira, segunda-feira começa a campanha nacional de vacinação contra a gripe, o doutor Geraldo Alckmin estará aqui com a gente falando sobre isso e claro, continua a cobertura sobre coronavírus, sobre a pandemia de coronavírus, segunda-feira, Silvia de casa. A partir de segunda-feira, não porque eu esteja doente, muito pelo contrário, mas não tenho nada. Mas é uma decisão Tem muita saúde. Tem muita saúde, E quero continuar tendo uma decisão da direção da Band, desde os diretores até o pessoal da maquiagem, apresentadores, os acima de 60 anos devem se afastar nesse momento em função do coronavírus. Então, eu vou estar em casa e pretendo fazer o programa lá de casa, participar. Até estava sugerindo para o Vildomaro fazer um quadro lá em casa, Silvia em casa. Então, a gente vai estar participando da maneira que for possível. Silvia, se você e sua família me permitirem, eu quero mandar para você a receita que a gente vai fazer na segunda-feira, que é um estrogonofe de camarão, que é a receita do nosso diretor, tá bom? Um grande beijo, tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Até segunda.